Música De olho no telão e nas vendas, é essa a rotina dos comerciantes no Largo São Sebastião durante a 8ª edição da Amazonas Film Festival. Nesta sexta-feira, 4 de novembro, a exibição do filme Chitãozinho e Charoró 40 Anos Sinfônico ao ar livre foi a oportunidade para o público assistir com exclusividade e para os comerciantes de ter a venda garantida. Já tem duas coisas, né? Assistindo e trabalhando, porque quando o evento está rolando, aí tem aquele intervalo da venda, né? O pessoal não compra, aí esse intervalo é que a gente vai assistir, pô. Aí quando dá aquele comercial, aquele intervalo, de um filme para o outro, é que a gente vai começar a vender de novo. É gostoso. As atrações gratuitas no Largo garantem um bom lucro, é o que afirma Joaquim Melo, proprietário do Tacacada Gisela. Para nós, eu acho que esse é o maior festival que tem. Tem ópera, tem jazz, tem teatro, tem dança. Mas o maior que, para nós, aqui em termos de movimento, é o festival de cinema. Nós vamos nos filmes do festival. É show porque fica uma semana aqui, passando um filme aqui no Largo, e o público é muito grande. Aí o movimento aumenta muito. Há quem consumia e assistia, relembrando os grandes sucessos da carreira de Chitalzinho e Chororó. Ouvindo uma boa música é tudo, né? A mostra de cinema no Largo continua, no sábado, com a apresentação do filme O Cego que Gritava a Luz, de João Batista de Andrade, pelo convidado de honra Tonico Pereira, a partir de 8 horas da noite.